O Supremo se prepara para mais uma polêmica. Os ministros vão analisar na próxima semana o uso de dados de órgãos de controle, como o antigo COAF, em decisão que afeta o filho do presidente, Flávio Bolsonaro. E hoje o Procurador-Geral da República pediu a Toffoli para revogar a decisão que lhe deu acesso a dados sigilosos de 600 mil pessoas. Augusto Aras diz que a medida do presidente do STF foi demasiadamente interventiva. Depois da grande repercussão sobre o Supremo ter derrubado a possibilidade de prender condenados em segunda instância, o que resultou na liberdade do ex-presidente Lula, vem aí nova polêmica. A corte vai analisar agora a decisão tomada pelo ministro Dias Toffoli, que paralisou todas as investigações com dados de órgãos de controle, como o antigo COAF, que não tinham autorização judicial. O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio, é o autor do pedido que motivou a decisão de Toffoli. Desde então, está paralisada no Ministério Público uma investigação sobre o filho do presidente. Ele é suspeito da prática conhecida como rachadinha, quando os servidores são obrigados a devolver parte do salário, no caso, no gabinete dele, na Assembleia Legislativa do Rio. Movimentações de R$ 1,2 milhão nas contas de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio, chamaram a atenção do antigo COAF, agora renomeado Unidade de Inteligência Financeira. No mês passado, Queiroz apareceu numa gravação em que se mostrava preocupado com a investigação do Ministério Público, que poderia causar, nas palavras dele, um problema do tamanho de um cometa. A defesa de Flávio questionou as investigações com base no uso de dados sigilosos, sem autorização prévia da Justiça, e acusou os promotores de quebra de sigilo do senador. A decisão de Toffoli, no caso do filho do presidente, ampliou a discussão para outros processos, cerca de 700. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, chegou a ir ao Supremo reclamar. Segundo ele, a restrição de dados poderia colocar em risco o combate à lavagem de dinheiro no país. Na época, o presidente Bolsonaro não gostou e transferiu o COAF para o Banco Central. O julgamento definitivo no Supremo está previsto para o próximo dia 21, próxima quinta-feira, mas há chances de ser antecipado para a quarta. Até hoje, o antigo COAF, o Banco Central e a Receita Federal, quando detectavam movimentações atípicas, repassavam para os órgãos de investigação, sem a necessidade da quebra do sigilo. Agora, com essa nova discussão, a tendência é que o Supremo restringe o compartilhamento de dados desses órgãos de controle e só permita o acesso a partir de autorização judicial. Como o impacto em outras ações é grande, os ministros estudam, então, uma saída para não anular os processos já em curso. A alternativa seria exigir um aval do juiz para as apurações atuais e a obrigatoriedade da decisão judicial para compartilhamentos futuros. De qualquer forma, os ministros dizem que o julgamento não vai levar em consideração um caso específico de Flávio Bolsonaro, e sim o debate em tese do assunto, de forma ampla. Hoje, o procurador-geral da República, Augusto Aras, chamou de demasiadamente interventiva a medida do presidente do Supremo, que solicitou o relatório financeiro do antigo COAF dos últimos três anos. São dados sigilosos sobre movimentações financeiras de 600 mil pessoas, entre elas, indivíduos politicamente expostos e protegidos por foro especial. O pedido de Dias Toffoli elevou a atenção da corte com congressistas e no meio jurídico. A assessoria de Toffoli disse que ele ainda não acessou os dados. Aras pediu que ele revogue essa decisão.